Joga mais que o trem nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês esquece de sair de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiro Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Vocês comigo também? Não vale mano, só eu grito igual um louco aqui em vocês não! Tá ligado hein? Eu quero ver, eu quero ver! Saque! Cheguei! Tô nóis! Uou! 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 1 a 0, Cante, Coripoque terminou, começa, solta nóis! Qual é a Cante? Qual é a Cante? Qual é a Cante? Calma aí rapidinho meu mano, eu faço improviso, não tem receios Tu sabe que não tem receios Eu to rimando e to no meio Tirei o óculos e continua feio Porra! Tu refei de qualquer jeito mano, com todo respeito Você sabe, tá ligado, eu tenho conceito Por isso que eu digo meu mano, que tua rima é lerda Só fala d'água de coco e tu tá com bafo de merda Com bafo de merda na minha cara, então não lisp Calma aí Cante, calma aí, licença cuspe Ai, tá cuspindo, meu mano tá esquisito O Mike todo molhado pensou que era pirulito, porra! Ainda eu? Não! Acho que o princípio deu É lógico E aí Cante, direto de resposta! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Vs! Bata ele! CEH Bata ele! Fazer um verso na hora, você tá ligado? Que um verso eu alto Até porque meu mano, rima na hora, tô tomando eu ressalto Só falar de pose, o verso eu ressalto E mesmo esse pose, eu tô voando alto Pese a beijo, meu mano, que eu já tô na minha Vou te matar e fazer a pose, sem risadinha Quero que você se foda, até porque quando eu tô rimando Meu mano tá ligado, eu quero que se foda, então que se exploda Você falou da sua lupa, mano, o cantinho elabora E com a lupa da Akira, ele passou uma visão da hora Você tá ligado que o nível é aumento Eu só uso a lupa pra enxergar o seu talento Que é muito pequeno, meu mano, eu não o encontro É por isso, maluco, que eu tô nesse confronto Até porque isso é improvisação Claro que eu sou feio, eu faço rima e não agrado seu padrão Ei, é com vocês, hein? Paraí para as imagens, pode! Cante! Cante próxima fase Tá na semifinal, garantirão um like Falaram que ia brotar rapaziada aí, Johnny do Rio E eu falei, vambora, do nada Comprei a passagem, 5 horas da tarde vim Desci já aqui, ó Direto, já caíram de frente aqui com o Big Mike Já subi aqui batendo de frente já com o Nuro, filho Bagulho doido Mas é isso, tamo junto, Aldeia Foda, que eles fiquem, caralho Ai, mas vou te falar Com todo respeito Sem querer como Dá uma de, tá ligado? De ignorante Mas, pô Eu vim lá do Rio, do nada Não tô satisfeito, não posso desafiar alguém no final Então, daqui a pouco, nós conversa Daqui a pouco, nós conversa Vamos lá, hein Quem será que o Rally Bucking vai desafiar? Nem preciso de velocidade Não conheço todas as ruas da minha cidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão, seu juco, sou do Itaja Joga mais coldain nessa spray Tudo roxo, observa a noite